Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui para gravar um vlog, como eu tinha prometido há semanas, que é gravar um vlog da Ariana, do concerto da Ariana, eu esperei 6 fucking meses, estou tão ansiosa do meu fundo no coração, depois dos atentados todos, todos os meus, os meus, os meus, ai, me exijo, os prontos de inglês, para as famílias, das pessoas que morreram no atentado de Manchester e etc, e para a Ariana, por ter feito um ótimo trabalho naquele concerto do One of Manchester, espero que vocês partem do vlog hoje, e olha, eu estava agora mesmo a arrumar, a arrumar esta bagunça aqui, porque minha cama está toda desarrumada, foi de ontem, eu ontem fui jantar à noite, se fosse ir à noite, e desarrumei tudo na minha cama, portanto, a arrumar, vemos-nos depois, e já agora, isto é a senhora da Ariana, o meu pacote é com um grande apóstolo, tens, acho que é a semana que tens bilhetes, portanto, vemos-nos daqui a nada, beijos. Chegamos agora de casa, portanto, vou gravar-nos aqui de casa, e no canal de atentos, vamos encontrar com uma amiga da minha mãe e uma amiga minha, e vamos todas ao concerto juntas, portanto, vemos-nos já. Chegamos ao meu Arena! Olha, estou me aqui, 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 estou me aqui. Chegamos ao meu Arena! Chegamos ao meu Arena! Pessoal, olhem, desculpem, eu esqueci de gravar uma outra, uma outra é quando se vai, né, despedir os vídeos, eu esqueci-me ontem de gravar uma outra, porque eu cheguei a casa, eram 11 horas e ainda fui comer, nós fomos buscar McDonald's. Bem, ontem foi um dia em peras, a Ariana, ela cantou tão bem, pessoal, mas tão bem, ela pareceu like a deusa. Mas bem, ontem foi um dia maravilhoso, hoje tivemos escola, a mim é feriado, depois na quarta-feira, é o dia da praia, vou gravar um vlog na quarta-feira, esta quarta, porque eu vou a passear da praia com a escola. Depois, tenho também, quinta-feira é feriado, depois é o último dia na sexta, whatever, então eu vou tentar gravar mais vídeos a partir da semana que vem, porque eu vou ainda de férias, acho para a semana que vem, se não for para a semana. Era uma dessas semanas, pois o meu aniversário é dia 29, de junho, deste mês, né, e botei muitas coisas fixas deste mês, né, mas o dia da Ariana Grande foi ontem, foi maravilhoso. Eu ontem cheguei a casa, várias umas horas, deitá-me às meia-noite e foi, pronto, por isso que eu não gravei uma áltero, mas aqui tem áltero e já agora, se querem ver o meu outro TV, deixa-me ver se eu consigo usar. Pronto, este é um mini top, este top foi comprado na Zara e é muito tipo classic e também podes fazer assim com as mangas, mas eu gosto de deixar assim, top, e depois estes calções são da Primark, são muito confortáveis e este foi o outro dia do dia e, bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem, tecnicamente, pronto, é dois, mas whatever, e eu aconselho que a justiça pessoal foi incrível. Se ela vier numa tour outra vez, eu recomendo-vos a todos a irem, porque a Ariana Grande, ela esteve muito bem, ela estava maravilhosamente linda, ela cantou muitas músicas dela, lindíssimas, eu cantei quase todas, né, houve uma ou duas que eu nem me lembrava, e depois foi divertido-me, bué, tive lá com as minhas amigas e com a minha irmã e com a minha mãe e foi divertido, adorei, 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 adorei morrer. Ariana Grande, tu és linda, obrigado por teres dado um show incrível e espero que vocês vejam no próximo vídeo. Bye!